Eu hoje choro, sentindo a falta desse amor Por isso imploro, não me deixe agir por favor Eu sei que errei, não posso te perder Pois o meu coração te quer Pois o meu coração te quer Fiquei sozinha, arrependida por te deixar A minha vida não tem sentido sem te amar Eu sei que errei, não posso te perder Pois o meu coração te quer Pois o meu coração te quer Eu não quero sofrer mais Sem o teu amor assim Faço tudo pra te ver Vem me dar o teu calor Quero você só pra mim Sinto a falta de você Banda entrega, ouve Eu hoje choro, sentindo a falta desse amor Por isso imploro, não me deixe agir por favor Eu sei que errei, não posso te perder Pois o meu coração te quer Pois o meu coração te quer Eu não quero sofrer mais Eu não quero sofrer mais Sem o teu amor assim Faço tudo pra te ver Vem me dar o teu calor Quero você só pra mim Quero você só pra mim Sinto a falta de você Eu não quero sofrer mais Sem o teu amor assim Faço tudo pra te ver Vem me dar o teu calor Vem me dar o teu calor Vem me dar o teu calor Quero você só pra mim Sinto a falta de você Eu hoje choro Sentindo a falta de você E aí Obrigado.